Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog, tudo bem? Estamos aqui para apresentar a vocês mais uma propriedade, uma chácara na nossa série de casas para vender e essa está muito legal, com muitas fruteiras, nós vamos apresentar uma casa aqui bem interessante toda plana, com três quartos, sendo duas suítes e nós estamos entrando aqui no terreno, na propriedade para apresentar aqui a vocês, com muitas fruteiras, com mangueira, com acerola, com graviola, com laranjeira com tantas coisas boas, com limão, que vocês não tem noção, olha aqui a propriedade em Pacuti dois quilômetros do centro de Pacuti, que vocês vão ver aqui essa maravilha, toda gramadinha no terreno de quase 1700 metros quadrados, chácara com muita fruteira, com tanque, cheio de peixes e aí marca com a gente, com o Guaramiranga Blog, com a Patrícia para você ver essa propriedade olha aqui essa mangueira frondosa que está hoje, que legal, é como se você estivesse aqui com a gente curte a gente no Instagram, segue a gente, se inscreve no nosso canal no Youtube que você vai sempre receber muitas e muitas maravilhas deixe seu like aí, curte aí, muito, muito legal olha aí a casa, nós já vamos entrar daqui a pouco, toda varandada mas estamos mostrando aqui os jardins, para você ver aqui o que tem essa propriedade, tá? flores aqui, muitas fruteiras, tá? e aqui tem, inclusive uma que eu já estava, mamão, olha aí o mamão olha aí olha aqui, para vocês verem, tá? e aqui eu estava até dando umas beliscadas aqui, igual os passarinhos olha aí as flores, nesse pé de acerola olha como é que está o chão cheinho de acerola olha que coisa linda olha aí, para quem gosta de acerola, olha aqui, olha vamos pegar uma aqui, vamos gente olha aí, olha eita, como é bom demais, olha tem cisterna aqui nessa, olha aí nessa chácara que você pode perceber tá? e aí nós estamos apresentando e mostrando que o Guaramiranga Blog está vendendo para você para você ter sua casa de campo aqui na serra e esse fogo aqui no chão olha aí, que legal no tempo frio aqui você liga você liga, olha aí como é que fala você coloca lenha, né? e aqui vem olha aí as flores da região os pássaros, né? para você acompanhar todo no gramado muito, muito bom mais uma mangueira aqui para você ver bananeira, tá? e olha aqui a casa do lado de trás para você perceber nós vamos daqui a pouco entrar por ela e estamos aqui olhando, andando nessa propriedade aqui que está à venda no Guaramiranga Blog com a Patrícia você compra com a Patrícia e essa bananeira olha as bananas hum, banana de serra é bom demais isso daí é banana prata, né? olha aí como é bom demais, né? e aqui nós estamos mostrando as bananeiras ali, ó mais bananeiras aqui a propriedade, né? essa casa de campo e olha aqui a localização no área aí com outras casas mas bem, bem, bem localizado próxima pista que para você ter sua casa de campo aqui na serra por um preço muito bom você procura gente a Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog que a nossa equipe está aí à sua disposição eu, Patrícia, né? estarei aí falando com vocês porque muitas coisas nós temos aí para apresentar em imóveis para venda e imóveis para alugar vamos entrando aqui na casa para vocês verem olha aí as flores da região e aí nós vamos entrando aqui na casa mas vamos entrando pela frente, né? vamos dar uma voltinha aqui e vamos entrando pela frente olha aqui para a gente ainda dar uma olhadinha aqui do outro lado que a gente não foi, né? do outro lado olha aí as rosas rosas, rosas rosas que são rosas, ó muito legal rosas que são rosas, né? até rimou, né? estou falando aqui flores da região um pinheiro muito bonito né? então tem um jardim bem trabalhado olha aí, ó toda varandada como fosse casa de campo mesmo né? que a gente chama casa de sertão, né? dando uma olhada aqui as coisas, ó para vocês verem, ó olha aí palmeiras imperiais, ó bonitas, né? olha aqui o tanque olha essa parte aqui, ó que a gente não tinha andado para mostrar para vocês olha aí olha aqui e aqui para todo planinho todo plano estou andando tranquilamente em toda a região todo o terreno aí torno aí de quase 1700 metros quadrados olha aí o tanque com os peixes, tá? e aí agora nós vamos entrar na casa para você ter ideia de como é a casa aqui por dentro que é uma casa de três quartos, né? sendo duas suítes vamos entrando pelo portãozinho casa com porta de madeira, ó toda varandada vocês podem perceber com o pé direito alto o lustre o sofá, ó olha aí mesa de jantar o primeiro quarto aqui uma suíte com cama de casal, ó janela de madeira que dá lá para fora o banheiro vocês podem perceber uma mesa com seis lugares, ó uma casa bem ventilada uma casa bem ventilada aí porque o ar circula mesmo a janela que dá aqui para fora você acorda de manhã já vê o cântico dos pássaros e as flores olha que legal já vai colher do seu jardim as frutas, né? você pode perceber mesa, a cozinha americana com os banquinhos, ó com essa mesa mais um outro quarto mais um outro suíte, né? com cama de casal também cômoda que também dá janela para fora, né? olha aí olha a vista linda aí do seu jardim, né? uma casa de campo com um jardim muito belo um outro banheiro, tá? são três banheiros tem um banheiro social também e aqui a cozinha com pé direito alto também tá? com armários né? a parte de eletros um outro banheiro social um outro quarto aí que a proprietária aí colocou as suas coisas aqui dentro um outro quarto e aqui a gente sai que é a parte aqui dessa outra que é o finalmente os fundos tem um churrasqueiro ó, que você pode ver essa parte de lavar as coisas três cadeirinhas e pronto e a gente tá aqui mostrando pra vocês aqui essa casa essa chácara certo? que está à venda que o Guaramiranga Blog está vendendo para você então, pessoal a gente vai terminar aqui como é que a gente fala? vem, vem, vem vem pra Guará vem pra Pacuti vem para Serra vem pro Guaramiranga Blog Imóveis na Serra é com quem? com a Patrícia né? com a Patrícia Leitão e toda a minha equipe né? então, vem pra cá procura a gente né? que estamos aqui pra te apresentar muitas, muitas maravilhas e essa ainda tem matrícula toda organizada toda regularizada vem, vem, vem vem pra gente vem pra Serra vem pro Guaramiranga Blog e vem pro Guaramiranga Blog